Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja você pode ganhar um mundo de vantagem. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja. Olá meu povo bonito de Azeroth, eu sou o Aegis e hoje nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho sobre a campanha de Demon Hunter, como é que tá funcionando isso, como é que vai funcionar as campanhas de classe pra galera ter uma ideia. Então se você quer saber como é que funciona a campanha de classe, continue no vídeo. Muito bem galera, estou aqui com o meu Demon Hunter, estou aqui na minha campanha de classe, mais exatamente estou no cenário e eu vou mostrar pra vocês que a Blizzard tem dado bastante ênfase nas classes. E aí vamos fazer um pouquinho do cenário do... E aí bugou na hora que eu fui fazer, porque a Blizzard gosta de me trollar, então eu vou dar um reload aqui. Agora foi, vamos lá. Estamos lutando contra as forças, sendo que na primeira parte eu usei o ataque aéreo da nave, e agora eu estou em cima da nave com todo o nosso exército que foi preparado pra fazer esse ataque. Vamos embora. Vamos pular pra nossa morte. Aparentemente eu tenho que ir lá pra outra ponta. Vamos ver o máximo que eu consigo passar voando... Não, mas ele quer me encontrar aqui. Então vamos descer... Opa! Que bom que você conseguiu chegar! Então vamos conversar com ele aqui. Lembrando que esse aqui é como se fosse um seguidor que eu tenho na minha Class Hall, tá? Ele é um campeão. Então vamos embora, atacar! A galera já fez a limpa aqui. Saibam disso, caçadores de demônios. Se vocês prosseguirem, eu permitirei que Karya e Varedes destruam vocês. Preciso chegar mais perto. Aparentemente eu tenho que desativar os portais, pra que eles parem de trazer mais demônios, né? Aparentemente eu tenho que desativar os portais, pra que eles parem de trazer mais demônios, né? E... Matar alguns... Chefes aqui. Sem morrer, né, Aegis? Pelo amor de Deus! Você pode se esforçar pra não morrer, também é interessante. Tem que matar uns Elites. Eu tirei um portal ali e tem outro portal do lado que eu não vi. Que beleza! Vão embora... Matando uns demôniozinhos aqui. Como vocês estão vendo... Ah, eu matei o portal, mas eu tinha que destruir ele aqui. Aí não era... Esses portais ainda. Eu tinha que matar o carnívoro. Agora sim. Cheguei aonde devia. Tava procurando um pontinho ali e não tava achando que o Elites é lerdo, gente. Então é normal. Normal. Normal aí. É roupa. Isso. Eu preciso de um alvo antes. Eu preciso de um alvo antes. Eu preciso de um alvo antes. De um golpe. Eles invocam essas esferinhas que eles curam, né? E recuperam o recurso. Eu não tô usando a minha recarga. Eu tenho uma recarga que é a metamorfose, né? Eu não tô usando porque eu não sei o que me espera pela frente. Então eu tô tentando evitar ao máximo de usá-la porque depois aparece aquele big boss aqui e aí eu fico full, né? Eu estou fazendo esse cenário juntamente com a gravação. Nunca fiz. Então eu não sei o que me espera. Não sei quanto tempo o vídeo vai durar. Pode ser que a gente acabe editando um pouquinho, tá? Mas estamos aqui. No estágio 3. Que ele não deixa eu passar porque falta eu quebrar mais portais. Que maravilha. Então... Ah, eu destruí 5 portais. Então agora que eu tô vendo aqui a missão é do lado, porque o Aiz é lerdo, né? E ele não olha o que tem que fazer. Então vamos destruir o outro portal aqui. Você não precisa nem matar o alvo pra destruir o portal como a gente viu quando eu cliquei sem querer errado. Lembrando que também que os caçadores de demônio, quando silenciam um alvo, eles ganham recurso. Então você vai ver muito o Demohanta querendo silenciar o alvo aí. Ah, pode achar que o primeiro é meu! Né? Pra justamente ganhar recurso. Será nada que será sua. Aqui eu estou usando os talentos que eu andei dando uma lida e estão os melhores até o momento, né? Então é a minha lâmina, né? Que eu atiro o meu arremessar glaive. Deixa eu achar o último portal aqui. E ele causa um dotzinho, tá? Que é um dot bem forte, pra falar a verdade. Eu chamei de dotzinho, mas é um dot bem forte. Só tá faltando um portal. Vamos achar onde está esse portal. Aqui. Bem no cantinho, onde faltava mesmo. O negócio é matar todo mundo. Opa, você engarra na pilastra. Importante, né? Muito bem, muito bem. Mata o mob. Mata o mob. Pelo amor de Deus, morre logo, bicho. Procura. Aí, fechamos os portais. Agora sim, vamos lá falar com... Com meu amigo, Caim. Que não é a Karim. Muito bem. Vamos lá falar com o Caim. Porque agora ele vai deixar a gente passar. Caim é da horda, mas ele me ajuda. Precisamos entrar lá antes que eles decidam Vamos lá, estágio 5 Mandar que o Martelo Viu atire Então a gente manda, isso aí é de mole Atire Cadê o Martelo Viu? O Vulto de Akama que também é outro Seguidor, né, que tá comigo lá Um campeão, na verdade E eu acho que o Martelo Viu tá ali em cima, hein Vai atirar um Raio Laser aqui? Vamos ver Tá sobrevoando, é igual a skin do Reino Igual o negócio do Reino no Heroes of the Storm Vem por cima só atirando É, olha lá Exatamente isso, atirou um Raio Laser e vai abrir A portinha pra gente Pro que eu espero Ser o estágio final E é Quer matar Carilla e Vareldes Vareldes E é no escurinho do cinema Eu não sei quem eu tenho que matar primeiro Então eu tô aqui Sei lá quem é pra matar primeiro Vou matar o DPS Se bem que os dois são DPS A outra é só skin de mulher Eu também sei virar demoniozão Vê da mãe Só que o meu é menorzinha Lógico Agora eu vou trocar de alvo Ficar aquilo ali Diminuir a chance De acertá-lo É, é muito Raio Laser Raio Laser por tudo de um lado Só pessoas girando a lâmina Ele tem todas as habilidades Pelo visto Dos caçadores de demônio Tá? Ou quase todas Aliás Essa coisa roxa no chão aí É pra diminuir a quantidade de De dano Eu tenho a chance de esquivar Na verdade Eu espero que eu não morra Senão vai ficar feio No vídeo Né? Ressuscite-me Não, ressuscite-me não Aparentemente eu vou ter que matar ela rápido Senão ela vai querer Ressuscitar o coleguinha aqui Então vamos forçar a barra aqui Pra... Ah, já foi Agora é falar com o Kain Muito bem Nossa, olha quem tá ali Que hoje é ele Lembrando que foi ele Que veio conversar comigo Antes de eu aparecer aqui Vamos falar agora com o Kain E aí a gente vai embora A mãe matrona também Ela também fica lá no nosso class hall E aí vamos Teleportar para a nave E vamos de volta Para Mardum Que é lá o Lar dos Demon Hunters E aí a nossa nave Foi embora Então galera O vídeo era só isso Eu só queria mostrar pra vocês Um pouquinho Da campanha de classe Dos caçadores de demônios Até a próxima